Uma viagem noturna de trem parecia ser tranquila, até que uma misteriosa passageira entrou e sumiu sem deixar rastros. Quem era essa mulher e como ela desapareceu tão rapidamente? Uma vez, eu estava em um trem noturno, quase vazio. Uma mulher com um vestido antigo entrou e se sentou à minha frente, sem dizer nada. Quando olhei para o lado por um segundo e depois olhei de volta, ela havia desaparecido. As portas do trem nunca se abriram. Você também tem seu relato? Mande para nosso e-mail na descrição. Não esqueça do like e comente se inscrever se não for inscrito ou escrita. Siga nossa página no Facebook, o link vai estar na descrição. Abraços a todos e até o próximo Enigmas do Além. Enigmas do Além.